Pouco mais, e tem o que parece uma pessoa, em cima de um altar, lá dentro. Vocês seguem caminhando? Ah, a Artem saca a pistola. Eu sigo o bonde, eu tô com o Kian, se ele seguiu caminhando, eu sigo caminhando. Ele segue caminhando, e chegando no final desse corredor, nessa sala, vocês apontam as lanternas pra parede e vem uma estátua de um homem, com uma armadura, com um símbolo cravado nela, e esse homem é exatamente igual o semblante desgraçado, Leonardo Gomes. Só que ele tem uma barba mais comprida e parece mais velho. Quando o Kian entra com vocês nessa sala, ele olha... Então era isso. Era isso que estava me chamando. Eu só fico parado enquanto ele tira alguma conclusão. Chama os outros. Eu não sei quanto tempo isso vai demorar. E ele dá dois passos pra frente, e encosta, e todas as tatuagens dele apagam, e puu, ele cai duro na frente da estátua. Ah, ele é foda. Foda, bosta. Ih, gente, o menino desmaiou. Eu olho pra trás e falo... Chama os outros. Eu sempre sou, porque esse rapaz é o outro da bola. E quando ele faz isso, a estátua brilha os olhos em amarelo. O Boris olha pra você... A gente precisa ajudar ele, eu saio correndo até o... Ou até o Kian. Tá tudo bem. Chama os outros. T-Bag fica ligeiro. Você está correndo, você chega até o Kian, e você vê que ele está de olhos fechados. Assim, pra...